Não faz nada com o vermelho. Só dá um tiro ali, isso aí já era. É, você só dá um tiro em qualquer tablet que você vê. Qualquer um mesmo. Você é onde estão? Qualquer um. Eu acho que sabe o vermelho. Isso aí não. O vermelho é do pai, né? É do pai, eu uso do pai aqui também. É eu. Eu fico na bolinha. Ah! Vocês vão ficar bravos se perguntar se é direita, frente, se é trás, esquerda, se é o momento. Ah, mano, tchau. Eu não lembro, cara. Nem eu. É um e dois? Ah, mano. Entre e fora. Não, dentro e fora é melhor. De esquerda é um e dois, não. Não, dentro e fora? Não, vamos dentro e fora porque... Não, porque ninguém entende o que até é diferente. Quem falou que foi o Matheus? Não era posterior e inferior? Matheus, pra você, dos quatro aqui, qual os dois que é pra dentro e qual os dois que é pra fora? O de dentro é o que tá mais perto da gente. Exatamente. Então tá safe. Não, o de dentro é o que tá perto do velho. Tá bom, ele. Os pra fora tá mais perto do tênis. Então tá mais. Assim, assim, todo mundo, todos os mil... Os que tem milpia, hein, conseguem entender, né? Diferente do Lent que fala, ó, é esse aqui, gente. Ele fica em cima do negócio. É, ele pega o amarelo. É esse aqui, hein. Coloca nesse aqui. Porra, menor. O doente do prato já voltou. O doente do prato já voltou. Iniciei, então. O doente averiguiu essa internet aí. Se eu não cair no último de novo. Além de não tá aqui pra fora. Esse aqui ele caga os buff, não caga também. Tá. Não, tem que matar o vândalo. Não, não, não. Tipo, quando o azul faz o que ele tem que fazer, não caga os buff. Ah, se ele caga um aleatório, aham. Ah, então vai trocar os buff, mora o outro. Aham. Ou não. O boss vermelho caiu aqui já. O vermelho tá aqui, Felipe, na direita. Amarelo e azul nasceram pra esquerda. A esquerda senhora é muito bom, mano. A gente aumenta volume. Cadê? Tá dentro da salinha lá, Felipe. Na direita, dentro da salinha. O azul tá lá na direita. Direita? Não é na esquerda, não? Eles spawnam na esquerda. Tá ali do lado do boss. Do lado do boss. Vai pegar logo que vai sumir. Não, tô lá na esquerda. Peguei. Não, as caixinhas não ficam amarelas, não? Calma, eu tô fazendo barulho. É isso. É, os dois da direita. Decidi quem vai em qual aí. Eu peguei a da esquerda aqui, tá indo pra lá. Eu vou no de fora. Vou no de dentro, então. Caralho, tá logado. Para, um caralho. Só. Que? Eu tô em sete já, hein? É, eu tô em nove. Morri. Então. Pô, pegaram o meu scanner aí, véi. Nossa, e aí, gente? Isso que difícil. Nossa. O Clávis pegou o scanner. Cadê entra fora? Vai explodir. Eu achei que era alguém morto. Eu só apertando o quadrado ali. O quadranal aí. O Clávis pegou o scanner aí. Clávis, vê aí o rolê. Não, se mata, porra. Já perdeu quatro revives. Ah, mas dá pra fazer. Isso aqui é fácil. O cara, quatro, véi. Ah, tá bom, véi. São três rodadas. Se eu brincar, gring não quer matar. Boss? Ah, o Florulo matou e acabou. Posso prestar atenção no jogo agora. Foi bom? Pra caralho. É lógico, você é a sonda, você é porra, esse maconheiro. Que isso, cara. O moleque com a mente aberta. É, é mesmo. É lógico, né, mano? É lógico, mano. Pelo amor de Deus. O moleque não fala nada com nada, filho de uma puta. Óbvio que ele é a mente aberta. O cara fuma assim com o back. Se não abrir a mente, puta que história, mano. Ah, tá certo ele. Ah, tá certo sim, pô. Vamos ver ele com 70 anos. Se cuelado na cama. Pega a bolha aqui. Bolha não. Bandeira. Se você tá assim, não fuma. Mas se eu fuma. Pega a bolha. E se eu fuma aí. Imagina depois de fumar. Eu vou te fuma. As palavras, mas as palavras passam. O que é que eu falo. O que é que ninguém vai começar? Eu vou começar então. Porra de começar Que chato pro carai Nossa, eu ri tudo E ai cara, bom? Amarelo aqui, Glamour, atrás Vermelho na esquerda Vivo vermelho por ai? Na esquerda Ué, eu ando Tá vivo aqui no esquerdo Submetralhador aqui que eu falei Brava Bonito Tem um mod ali que ela criou umas paradinhas vermelhas Aquilo que os mods criam Ai ó, ta vendo? Eu vou e explodo isso Mais na direita Os dois na direita Nossa, outra bolinha ta ali Eu vou pegar a bolinha aqui Tô na reserva aqui Alguém pega aqui em cima Eu peguei, peguei Eu vou colocar na direita Na direita Dentro Ai carai, não vou com isso daqui né Desativou Desativou o meu Alguém pega o azul É sério que eu morri depositando? Depositou? Depositei, mas morreu Tá, pega o azul alguém Eu pego Tá Os dois na direita de novo Caralho, a bolinha spawn no lado de novo mano Eu de cima Você pega? Vou colocar a direita dentro Tá dando Peguei Meu, eu coloco a direita dentro Que é melhor pra você Meu Deus velho Eu morri aqui velho Ah, pega o azul em cima Ah, peguei o azul Mas só falta em cima Só falta em cima aqui ó Eu vou morrer Cadê o boss? Morre Foi mais bad velho O capitão me empurrou na hora que eu tava negociando Ah, peraí Vamos lá Ó, vou depositar o azul aqui Eita, o vermelho desativou Eu não consigo reviver ele velho Não tem o revalho também Alguém pega o vermelho rapidão Não, acabamos errando Eu pego Eu vou por o azul aqui Deposito o azul ainda Peraí que tá foda Desativou o azul? Desativou eu acho Ai, alguém pegou o azul Eu não consigo pegar, é verdade Eu pego De novo Quanto reviver tem ai? Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu pego uma bolinha, tá? Eu pego uma bolinha, tá? Tá, eu não vou pegar porque eu vou tacar bomba nova lá no meio É dentro, direita e esquerda Cadê as bolinhas? Os dois dentro, né? Isso Eu já tirei no tablet Ahn Gosto pra isso não Gosto pra isso não Gosto pra isso não Nasceu Tive que pegar uma aqui Pera, pegaram as duas É onde? Eu peguei uma Dois de dentro, esquerda e direita Meu Deus É feito mais difícil Vou colocar na esquerda aqui É, sequelado O meu desativou, alguém vai ter que pegar o azul Coloca que eu pego Peguei o azul Caralho 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 É, tem o otário junto também É dentro, direita e esquerda de novo Tem as outras bolinhas? Puta, alguém pega essa aqui, eu vou na de trás Eu acho que não vai dar tempo É, dá Eu pego É, dá Você pega? Eu vou colocar na esquerda lá Qual que é? Coloca dentro, direita Dentro, direita Dentro, direita Agora que o meu PC morre O buff tão certo aí, galera? Não, o azul desativou Eu pego lá de novo Vou depositar o azul aí Vai ter a janela Vai ter a janela Vai ter a janela melhor que a raia Alguém pega o azul É, já peguei Ele tá no centro, cara É Esquerda É, direita os dois Direita Sonou o bol já? Isso nem agora Coloca, coloca na direita Da Fora Tem mais um ou essa ultima? Tem mais um Pra que você tomou o buff? Ah, o meu desativou Azul aí Cara, só que eu quero ficar com o azul Fiquei fortemente com o vermelho É perfeito, idiota Se eu pegar o meu aí, ó Tá fazendo nada É, eu não tiro num tabu de vermelho Cadê o Tonics? Direita os dois de novo Caralho, cadê o Tonics? Pega o outro, pega o outro Nossa Vou colocar no fora, tá dando Coloca dentro Ah, nem furo Eu tô tipo bagulho Alguém pega o bolinho 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 Nossa É Felipe É Felipe, tem 300 mil bichos na porra do meio Eu tenho que entrar no meio pra tirar no boss pra desativar ele Mas tem 300 mil Que eu faço o que? Tinha super Tinha, eu usei antes Ah tá Também usei Eu cheguei ali Eu cheguei ali e o bolinho assim ó Aí eu fui pra parede Morri Eu levei um tapa Tomar no cu mano Eu vou parar mais ou menos assim Eu vou parar mais ou menos assim Eu vou parar mais ou menos assim Mas aí o povo não pôde começar é a 1000 né Caraca Tava pegando minha bandeira ali Trocando de super Caraca Achei que era um mob invisível Era o cara do grave Tem que tomar no cu quem ativou essa porra Concorda Quem ativou tem que tomar no cu Você mesmo aí que ativou seu filha de uma puta Eu sei quem foi que ativou viu Mentira, não sei não Você que ativou é uma arrombada Vermelho morto direito O amarelo também Quem tá no amarelo? Vermelho morto direito Tem um azul aqui Alguém vai pegar? Eu Aqui Pelo amor de Deus O senhor Nosso Aqui Eu tome aí aqui Dentro direita esquerda Eu coloco na esquerda Eu caí Direito é qual? Dentro, os dois é dentro Desativou de quem? Tem um sobrecarga aqui, alguém tem sobrecarga? Alguém desativou? Pô, vermelho É melhor tirar um escala, senão eu vou pegar ele Cadê a sobrecarga? Achei que o Guilherme era o vândalo amarelo Estava atirando parado É, direita os dois A bolinha do outro lado Tô com três de radiação já, tá? Mas eu vou pegar Se puder pegar, você avisa que eu pego, José Pode pegar, eu tô com sete já Alguém pega o meu Alguém pega o meu, aqui tá offline ainda Colocou na direita, viu? Vamos morrer Os dois na direita, não? Por que que tá offline? Tava offline Tem uma bolinha no chão O vermelho deu ruim aqui, velho Alguém pega Essa merda não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Eu acho que você vai pegar E você vai pegar Nãoai Você vai pegar Então a gente vai pegar Os dois dentro. Nossa, eu vou morrer. Eu gosto de escondido. Eu tô em 7 aqui. Alguém pega a bolinha do dentro esquerda rápido. 9. Vou morrer. Peguei, peguei. Mas roubaram de mim. Esse sobrecar... Ih, minha granada tá off. Ah, o meu também. Põe azul. Alguém pega azul. Eu vou pegar. Eu tô normal, não posso pegar. Então sobrecarga ali, velho. Se alguém tiver granada. Eu mato sem granada. Caralho. Espada, se deixa. Ia trocar os buffs? Os dois dentro de novo. Bolinho? Bolinho sem. Os dois dentro? Eu vou na esquerda. Tá. O Tanix tá aqui. Tô nelho. Foi. Nice. Desativou? Amarelo. Desativou? Amarelo. Pega alguém aí. Eu pego o Amarelo. Ah, você pega? Pega. Eu não paro, pera aí, rapidão. O Lennox tá no meio. É, dentro, os dois de novo. Vou no dentro esquerdo. Direito. Como estão os buffs? É, fora, direita e esquerda. Fora, direita e esquerda. Vou nascer uma bolinha em cada extremidade. Os dois fora já. Eu vou no direito. Tá. Eu vou no esquerdo. Eu já tô com 5 de radiação. Eu vou contigo, eu vou contigo. Cadê tu? 7, acho que dá tempo. Deu. Tem um tablet aqui, mano. Tem. Parabéns. Deixa eu olhar a prisão aqui, velho. Não chega nada. Nossa, olha esses efeitos de fogo. Uou. Olha esse PNG GIF. Como esse GIF é realista. Seja 2D, 3D. O que acontece se eu ficar aqui fora com o Tanix? É por favor, velho. Chega aí. Eita, Tanixão. Vou dobrar ele. Meu tablet. Vamos sentar todo mundo aí dentro, né, gente? Pelo amor de Deus. É, eu vou ficar aqui, né? Não sei. Vai que vocês morrem tudo, tá? Calma, tem fissura. Tem fissura, calma. Tá atrás do Tanix. Tanix, você não tá me vendo. Joguei anarquia nele. Eita, eu tô branco. Gente, socorro. Ele pisou. Ele pisou em mim. Gente, socorro, gente. Eu tô atrás do Tanix. A gente vai cair com ele, será? A gente vai cair com o Tanix. A gente cair em cima de uma sentinela. Vou morrer. Então, acho que não deu muito tempo ficar atrás do Tanix, não. Então. Vai com aquele bug do Guilherme lá. Nasci com a tela branca. É que você reviveu, né, mano? Tô morto. Mas eu revivei aqui. Aqui branco. Eu revivei e tô travado até agora. Eu revivei aqui em cima no céu. Olha pra cima aí. Como é que eu vou olhar pra cima se meu jogo tá travado? Mano, eu revivei lá na estação. Não, mano. Parça, reviveu na estação. Felipe. Felipe o quê, parça? Meu jogo morreu. Eu tô na estação. Pior que pra abrir aqui vocês tem que tá aqui. Eu tô na estação. Eu tô do outro lado, mano. Eu tô lá no céu. Ah não, abriu. Tá preto. Pô, meu puxa aí, mano. Tá tudo branco aqui. É, cadê o trem aí? O tablet? Não tem. Não tem mais. Acabou. Já pegamos o fantasma. Nossa, mano. Elas ficam enganando os meninos. Mano. Se mata aí já. Se mata, mas ela tá preta até agora. Como é que eu vou morrer? Não. Tô falando a gente que tá aqui. Ah. Deixa eu ver. Cadê a câmera do... Nossa, Felipe. Nem dá pra ver você. Ah, eu fui desconectado. Nem dá pra ver você. Mas eu brinde cheio. Não dá nem pra entrar aí. Tá cheio o esquadrão? Tá. O Land entrou. Tá falando que eu tô aí, mas eu tô no espaço. É que o espaço é relativo, parando todos. Eu caí, mas tá falando que eu tô aí. E o jacarillo ali, ó. Membro do esquadrão jacarillo. Defina espaço. Eu ganhei a shot, né? Brabo. É o que não tem no meu HD. Eita, eu saí do mundo do game. Ah, eu entrei no espaço do Felipe. Oh, fica na puta. E aí, cara? Puxa lá. Opa! Beleza? Puxa lá, mano. O que você tá fazendo aqui, cara? Tá bom? Você viu minha nave aí, cara? Parece um disquete. Sem enxame os... Eu não consegui nem trocar de arma aí. Que porra é essa? Pô, Paypal tá dando 15 conto aí de graça, mano. Pra quê? Pra você chupar a bola dele? Não, pra você dar um cu pra mim. E aí, ilusão foi sensacional. Mais poderoso. Tá, agora que eu... Peraí que eu vou mijar. Tinha aumentado o volume do jogo, agora eu baixo de novo. Ah, é. É, tem que ir anárquica, né? É. Eu não consigo trocar de arma, vai, por algum motivo. Quem é que vai de divindade? Você. Por que? Você é o carinha dos buffs, você tem a bolha e a divindade. Eu não, eu vou embora. Quem é que tá de qual luz baixa aí, 1220? Tem alguém aí que tava luz baixa. Eu não consigo trocar de arma, né? Era eu, mas agora tá 41. Você tem anárquia? Tem. Por que que não tinha anárquia de vocês dois? Eu. Matheus, é eu. Você vai de divindade. Também não tenho, não. Ele não jogou 20 seasons, cara. Relaxa que eu dou muito dano, né? De sniper. Essa pra agregante não é melhor que anárquia, não? É, eu vou ter que puxar pra órbita aqui e voltar, porque eu não consigo, não consigo trocar de arma. Não, não, não. Aqui é pesado, ó. Que a Craculand já tá lotada. A divindade é secundária, não tenho, não. Voltei. Ah, é da Fortaleza da Sombra, não joguei, não. É, ela é da raid da... Caralho. Você nunca fez a Jardim? Nunca fez Jardim, não. Você tem a DLC? É. Caralho. Eu fiz, eu peguei a DLC, joguei a história e deixei o tempo. É, a Fortaleza da Sombra, ela é da mesma. Essa merda. A Shadok foi uma bosta, né? Ah, eu não consigo trocar de arma de jeito nenhum, que porra é essa? Porra, agora tem duas contas do Nicolas aqui no meu Pokémon, uma tá nível 10 e a outra não. Ah, tá nível 10, Nicolas, já dá pra te mandar o bagulho. Qual, a Jacarela? É. Deixa eu ver, eu tinha que entrar aqui. Deixa eu tentar trocar pelo... Será que eu vou ter que fechar o jogo, né? Pra conseguir trocar de arma? É, eu não tô com esse bug, não. Só que ô, Nicolas, pra fazer a troca você vai ter que teleportar aqui pro lado de casa. Eu não vou gastar 20 mil de poeira pra te dar um bagulho nem fodendo. É, tá, ainda não quer trocar, vou ter que ser choveu. Relaxa, passa o nome da sua rua. Tô chegando aí, né? Tô chegando. Você vem pelo nome da rua? Eu vou pela localização, eu digito onde eu quero ir e eu sou teleportado. Mas pelo nome? É, posso ter as coordenadas também. Ah, mas coordenada da minha casa eu não sei, né? Passa o CEP, então. O CEP? Da sua casa, da rua, né, no caso. É, o CEP da minha casa. O CEP da minha casa. Tem cara doendo um bairro. Mas eu não tinha confio que... Eu queria um Ghast. É Ghast o nome daquele boneco, aquele fantasma lá? Minecraft, é? Não. Tem Pokémon, aquele que fica em Lavender Town, Guilherme. Não tenho nenhum Ghast aqui. É, esse é o nome dele? Sim, ele evolui pra Haunter e depois pra Ganger. Haunter e Ganger eu tenho. Bom, enquanto não começa eu vou pegar água, peraí. Me dá um Ganger aí. Eu não. O meu tá com 2,500 CP. Então? O IV quase perfeito. Ah, perfeito sim. Tem um Charizard com IV perfeito. A sua conta foi banida. Sério ou você tá zoando? Eu acho que não, mano. Você acha? Nossa, mano. Tá travando muito. Tem muito Pokémon na tela. O jogo é mal otimizado mesmo. É, no PC, né? Você tá indo com o jogo aberto e o Destiny também. Já teleportou aqui pro lado de casa. Voltei. Calma, pegaram um Araba. Já tô pronto. Acalma-se, acalma-se. Senão você me deixa louco. Deserve. Cara, eu tenho o Abra... O... O... Calma. Minha bolsa está cheia. Eita, porra. E aí, Guilherme? É. Minha bolsa está cheia. Estão as poções aí, uns bagulhos. Não tenho cadabra não, mano. Não, mas eu vou te mandar. Você me manda qualquer merda aí. Ah, qualquer merda? Mas tá aqui do lado de casa. Calma, mapa... Deixa eu abrir o mapa aqui. Coordenado. Deixa eu ver se o CEP vai. Ah, eu voltei. Tá todo mundo aí? Não. Não, eu tô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós pode começar, nós tá esperando alguma coisa. Acho que tá todo mundo pronto. Guilherme. Qualquer um do seu... Quem vai de... De humildade? Tá no Discord. É um jardim. Alguém vai de humildade aí? Eu não tenho. Guilherme? Caralho, vai fazer eu pegar essa porra lá no DIN, velho. Caralho, mano. Você viu por que você tirou do inventário? Que eu não uso. Caralho, mas você não usa ela? Caralho, velho. Mais um espaço aqui. Mais um espaço, só atrapalha? Deixa ela aí. Ô, D'Angelo. Oi. Como é que tá seu espaço aí no inventário? Eu sou o que dou mais DPS. Eu acabei de pegar a bandeira, mano. Você não pegava. Não, o seu inventário, como é que tá aí? Tá ok, por quê? Então não tá cheio de coisa, não? Não. Guilherme, tem um milagre. Tem um cruzamento em triângulo na sua rua? Sim. Você quer que eu vou de Anarquia? Você quer que eu vou de Divindade? Não, eu só falei isso porque você sempre tá com o inventário cheio. Ah, não. Mas não tem nada aqui. O meu Arcan não tem nada. Ele só passa as armas pra ele e pronto. Ah, por isso. Ah, eu tô do lado do ginásio vermelho aqui. Ah, o meu DIN não tá indo não, velho. Tá entregando a arma aqui que eu tô pedindo. Porque é no ginásio, velho. Ah, mas não é no ginásio. Poxa, tá falando que passou a arma pro meu titã, mas a arma não tá aqui? Se perdeu no meio do bagulho. Se eu quiser se jogar uma merda. Globo de gelo. Vou trocar. A gente não tá passando a arma, velho. Quem são as duplas aí? Eu e Natasha. Divindade não pode ser equipado porque eu e lá. A gente fez a primeira vez, ó. Aí, Guilherme, já pedi a troca. Cara, essa escopeta da raid já foi ao alcance. Ah, se eu quiser Divindade, eu vou ter que voltar lá na torre. Tá passando. Vocês vão querer que eu vou lá na torre? Ah, eu puxo aqui, né? Vai ter que se matar pra eu pegar a bandeira de novo, então. É isso que sabe. Qual parte de sete que dá munição de doze mesmo? São Nicolas. É que dá munição. Mas não tem nível de amizade bastante pra mim te mandar o cadabro. A que você pega mais munição é a perna. Sim. Merda, manda qualquer um. Manda um bom aí que você não usa. Inevitável se tentar me trevinhar. E aí, como vai fazer? Eu tô pegando a Divindade aqui, só que não vai ter que se matar. Eu vou te mandar um brabo aqui, Guilherme. Eu sei que só tem Pokémon merda pra mandar, oi. Põe aquela bolha direito lá, hein. Põe lá no seu cu, pode ser? Uhum, pode. Uma cozinho. Manda aí, Guilherme. Esse aqui é 100%. O cara mandou um pokémon com 10 de CP. Tá, vai. Cê mata aí, cê mata aí, cê mata. Mas não, cê não tem. Eu tenho sim. Cara, tem que começar o encontro pra se matar. Ah. Parece sentido. Cê mandou um tibole, mano. Ele é 100%. Como assim? Clica ali nessa bolinha e clica em analisar. É, né, bolinha? É, uns três tracinhos ali embaixo. Analisar? Isso. Não tem. Claro que tem, parça. Pokédex, ele tem... Pô, cê mata aí, Guilherme. Cê mata aí, Guilherme. Clica no... Na Pokébola, Pokémon, aí entra nele e vai em Anavaliar. Avaliar. Oi, Jacarosa. Vamos dar uma olhada em seu time, povo. Perto do puerto, Mão Los Lagos, no Chile. É, fazei fake GPS. Tá vendo esse ginásio aí? Põe um pokémon aí, pra defender. Um ataque, uma defesa e um PSzinho. Tá tudo no cheio, não tá? Não. Como não? Eu mandei ele cheio. Depois cê joga um pokémon aí. Vamos fazer essa porra logo, vai. Agora é fogo. O diabo aí não vai pegar a dignidade? A gente já pegou. De novo? Eu vou lá na torre, pega. Eu já peguei, cara. Só pega os bagulho aí e posiciona. Você é um idiota ou eu sou um idiota? Não, você é um idiota que não pegou. Então, o Nicolas falou um idiota. Então. Mas eu peguei, cara. Aí cês entram num acordo aí, mano. Não sei. Acordo cês desligar essa porra do pokémon e focar nessa merda. Eu tô aqui. Só que cê não tem. Não tem o que, moleque? Cê tá falando, isso esquisito. Eu não tenho a porra de um finado lá na sua casa. Não tem nada aí, moleque. Cê tá jogando pokémon? Vai se fuder. Que isso, cara. Cê é xenofobia até, Marigudo, tá bom? Ah, eu sou eu. Vou te xenofobia. Vai trazer o Eloy aí, meu. Agora é de Ziladão. Caralho, mas não tem um pokestop na sua casa, mano. A senhora só tem, né, o servidor público. Ah, tem, ué. Que tem. Não tem só aí pra girar. Pior que tem. Chupa? Na casa dele. Sim, você vira da minha casa. É, ele consegue. Não, ele consegue. Vai ficar na casa dele. Ah, pra casa do ar tem. Mas cê não tem nem do lado, nem na rua, nem nada aí. Tem porra nenhuma aí. O que deu no azul? O ginásio da casa do cara deve ser a casa do prefeito. O azul tá confuado. Ué, eu sempre pego o azul, não? Ó, é o preto esquerda. Não, é preto direita, branco esquerda. Vou branco esquerda. Eu tô com quem aí? Preto esquerdo, branco direto. Ó, dá dano, galera. Eu vou com quem aí? Cê vai com o Guilherme, cara. Vai no preto ou no branco? Eu falei que eu ia no branco, né? Então eu vou no preto. Era branco direita? Direita? É, esquerda, esquerda, esquerda. Pega aqui a bolinha. Pega aqui que tá acabando meu tempo. Pega aí, Mago. Ah, esquerda. É preto esquerda e cês tão na direita. O azul desativou. Ah, não, é preto direita. Vou pôr ele aqui. Eita, mas vai de minha. Vai de minha. Desativou alguém. O azul, alguém pega o azul. Já tá lá. Aí. Mano, tem muito bicho. Quem tá de espada aí tem que matar. Tem, tem que limpar. Tem, tem que limpar. Nossa, eu vim parar embaixo do boss. Cavaleiro. Vamos lá. Dano. Vai. Eu vou com quem agora, velho? Quem que pegou o meu boss? Você vai com o blimbo aí. Peguei a primeira. É a onigla? Laranja. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Caralho, gente. Eu peguei da nossa dupla. Chegou a lara aí. Olha o Nicolas. Não, eu tô com o azul. Ah, quem que ia vir comigo? O blu? É eu, só consigo ver que eu tinha que pegar a primeira. Tanto que é, gente. Só pegar aí. Parece que o Nicolas ainda tava comigo. Esqueci. Nossa, parece aquele ataque da Siren. Parece não. Acho. Somente. Acredito. Esse preço de importante. Esqueci essa platela. Ah, deixa eu plecar. Ah! Vida em torcida aqui, eu não vou ficar mais velhos na lantena. é branco direita e preto esquerda o branco direita e o meu pai tá dando o guilherme tá esquecendo eu morri não sei por que eu tô tentando enxergar aí e ainda tem e ativou azul novamente eu vou por aí aí não vou morrer e é preto direita a laranja esquerda a dupla na taxa pega pega primeiro agora vai preto direita preto direita você pega primeiro tá que eu tô com radiação pra caralho eu também não posso pegar laranja com laranja eu tô preso preso se você pegar você fala pode pegar tá em oito aqui eu tô tranquilo tá em cinco ainda eu tô preso 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 dano e limpar antes depois não é vai ser dano agora Ah, esqueci de botar a fissura. Eu tô com o capitão do laranja. Meu, esqueci de mudar a subclasse. Eu tô do que? Eu tô de Stazer. Eu tô de bomba. Ah, me empurraram, cara. É sério isso? Ah, tem ninguém atirando de venda. Ah, eu felei. Ah, não tem eu, cara. Ele morreu. Agora meio que whatever. Nossa, fui pra cima do Watt. É que foi bom então. Só tô sem munição, só. Ah, eu gostei da minha munição. Vai pra ser melhor. Esqueci de mudar a classe mesmo. Ah, o meu não ativou. Caralho. Quem vai pegar o amarelo? Eu posso pegar o amarelo. Pega aí. Pega lá? Pega aí. Vai ser... Branco esquerda e... Laranja direita. Isso, laranja direita. Branco esquerda. Branco esquerda. Branco esquerda. Quem que vai comigo? Acho que sou eu. Pega lá. Ó, dano nele. Tô preso. Ah, eu tô morrendo quando eu jogo a bola em mim, velho. Alguém ajuda o Natasha. Eu acho que não pode dar tempo. Pode pegar, pega. Pega, pega, pega. Ah, eu tô longe. Ah, eu tô preso. Tão preso. Tão preso. Conseguiu. Ah, conseguiu. Conseguiu. Aí deu uma pegada. Felipe, desativou aí? Não, porque eu tava vindo ajudar o dungeon. Desativou a zoa. É a segunda vez que eu morro quando o boss prende a gente. O boss prende e eu morro insta. Porra, não drop pesada, velho. Pesa de secundária. Ah, você tem munição ali. Pra espada... Não, o amarelo veio. Pra os dois no preto, tá? Os dois no preto? Vamos pra a esquerda. Eu tô contigo, Guilherme. Você pega primeiro agora que eu tô sem. Tranquilo. É, você pega primeiro aí, Clamos. Eu não escolho mais não. Sou hacker agora. Quem que é? Sou eu. Pega aí. Pega. 100, 100. Esquerda? Isso. Tô indo, Guilherme. Ah, Matheus, quando precisar cê fala. Aham. Eu tô com 5 ainda, tá safe. 6, 7. Preso. Preso, pode pegar. Nossa, agora tá pegando. Pega. Cadê a bolinha? Pegaram, velho. Meu Deus, eu acho que pegou. Coloca na esquerda. Pode colocar. O azul desativou o game. Pega lá. É dano agora. É dano. É dano. É dano. É dano. É? O arby aí. Tinha que esperar todo mundo entrar, pelo amor de Deus. Cuidado aí que ele joga pra cima daí. Aham. 45 mil na cabeça. Ai, tá bombando. Morreu. Ai, se o Felipe não tivesse sido burro, foi mentira. Foi até melhor assim. Foi até melhor assim, porque pelo menos eu vou atrás de munição, que eu tô zerado, velho. Caralho. Eu tenho pesado, não tenho nada. Branco pra esquerda. Laranja pra direita. Eu vou laranja pra direita. Branco pra esquerda. É, o mesmo do anterior. É eu e o Clovis? É... Não, é... Calma, a repente eu perdi o fio da manhada. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Branco pra esquerda. Laranja pra direita. Eu vou laranja pra direita. Tá. Não, mas eu vou passar. Você ficou lembro? Tá no chat. Você atira na... Na cabeça dele, né? Uhum. Tava dando 45k. Uhum. Eu já aviso com os capitão na laranja aqui, ó. Tá indo. Isso sem a pissurinha que tu falou. Mais um capitão aqui. Cuidado aí, gente. Abre pra dano daqui a pouquinho. Abre o... É branco esquerda? Branco esquerda. Laranja direita. Ó, a bolinha já dropou. Pega rápido. Não, não, não. Espera não. Pega, pega. Vou pegar. Vocês estão muito longe. Fudeu. Fudeu. Alguém pega, alguém pega. Qualquer um. Peguei. Peguei. Tô indo no laranja direito. Eu não tenho. Eu não tenho revive também não. Vou ter que ir com o Matheus. É, vem comigo. Pega, 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 pega. Eu tô em 6. Pode pegar. Defende aí, velho. Alguém pega aqui. É, vai dar ruim. Não, não vai não. Alguém pega ali. Meu vermelho desativou dentro da bolinha. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo. É a direita. É a direita. Eu pego, relaxe. É a laranja direita. Foda que não tem revive. Foda que não tem revive. Caral. Pera aí, quem que tem revive aí pra invivir, velho? Entrei morto, velho. Dá tempo. Se der o dano, vai. Mas quem que tem revive aqui, morto, cara? Eu não tenho não. Eu não tenho. Não. Não, eu não tenho não. Queria vir qualquer um então pra ajudar o dano. Vou lhe dar na taxa, foda. Só tem eu e você. Mas qual que é agora? Tem 40 segundos pra dar dano. Vou matar. Porque é o que, cara? É dano? Meu Deus. Não vai dar. Puta, não é dano. Tá sem o amarelo. Não vai dar. Ah, jejeje. 30 segundos. Se você dano, eu acho que não dá. Ah, eu vou trocar de subclasses aqui agora. Vai ser melhor também. Foi bom até. Não, como é subclasses você... Oh, oh, oh. Meu buff ativou bem na hora que eu fiquei preso com o cara, mano. Vai se foder esse jogo. A escopeta de... Vamos dar com o silo, né? O negócio eu tô com o buff. A escopeta de balote eu tenho que mirar, né? Pra atirar ou só atirar normal mesmo? É que dando nojento. Acho que sem mirar ganha um pouco mais de alcance. Caralho, 1 milhão e oitocentos? Eu não tava mirando a cabeça e dei 1 milhão e 900. Então você tem as armas todas no 1 milhão e 200? A minha eu tô 1 milhão e 250 já. Eu dei 300? 1 mil? Calma de que, galera? Dark e 12. Balote? Sim. Vorpal. Ah, é verdade! Tá com Vorpal e aumentar o dano em chefe. Mas tava dando 29k, 12 só. Esqueci de botar essa. A minha eu não tenho Vorpal, mas tá dando 31. É, esqueci de colocar o bagulho em chefe, né? A gente vai dar uns 55 agora. O cara, fizemos gangbang com ele aqui. Não, Zeus, agora não, pelo amor de Deus. É, branco, direita, preto, esquerda. Branco, direita. Ele me vai? Tava digitando ali no chat. Mano, eu sempre esqueço quando vocês falam, claro que você é branco, esquerda ou branco. Não, eu também. Por isso que eu já pego e já anoto ali. Eu só decoro o meu, só. Preto, esquerda, né, do Guilherme? É, o Coco Dungelo vai pegar. Branco, direito. A gente vai na mão. Branco, direito. Então vamos no preto. Preto, preso, preso, preso. Seis, sete. Eu acho que dá tempo. Oito. Deu. Peguei por segurança. Desativou essa merda. Nossa, ó. Não sei se vai ter poço na rodada lá, porque eu tive que... Eu vou ter, eu vou ter. Eu vou ter, eu coloquei poço agora. Preto, esquerda. Não, eu tô com azul. É o Clovis. Preto, esquerda, laranja, direita. Preto, esquerda. Você pega então, vai o Clovis. Você pega primeiro, Clovis, tá? Eu pego primeiro também, né? Isso. Tira no outro, tira no outro. Cadê a bolinha? Preto é esquerda, né? Isso. Eu vou pegar aqui. É, preto e esquerda. Laranja. Tô preso, tô preso. A gente no preto? Ah, tá. A gente vai no laranja. Qual que é o outro? Não precisa dar cefala, Clovis. Laranja. Tá, a gente tô preso. Ah, não precisava não, mas eu morri de end-skill de alguma coisa. Pera aí, vocês param um pouco. Não anda, não anda, não anda. Ai, qual que é o laranja? Laranja, direita, direita, direita. Eu não vi que vocês iam no laranja não. Não, é verdade. Dano. É, dano. Eu vou ter poço. É, eu não tenho. Colocar no lugar que eu sempre coloco. Eu vou colocar a fissura lá pra ver se vai ajudar. Uhum. Eu tô com a bota. Ah, desativou o azul, velho. Eu tô com a bota, pô. Ah, eu também tô. Ah... Perfeito o tempo. Botou a fissura. Bota, tá bom. Nossa, a minha... A minha doze tá dando cinquenta e um. Tá, velho. A minha também tá dando cinquenta e um. Não tem nada de dano. Ah, é isso. É borrado. Tá dando o mesmo dano. Olha a diferença. É Não, a minha armor foi lá não A minha deu 51 dessa vez O especialista em chefão não fez diferença nenhuma, mano Tô dando mesmo dano Ah, eu vou botar o azul aqui, viu É, laranja direita Branco esquerda Laranja direita Ah, você vai? Boa, laranja direita Vamos no branco Merda É no branco, Nicholas Não é Ele tá indo Tem capitão no laranja lá Tem, tem Cuidado Eu vou lá matar o copo no laranja Abriu Acho que eu morri, nossa Alguém acompanha o Nicholas aí se conseguir É A gente review rapidinho aqui Qual que é agora É... Preto, direita Ajuda aqui, mano, pra gente captar atrás Preto, direita, laranja, direita Tá Preto, direita É... Então laranja, Felipe Abriu Eu pego a primeira? Você pega a primeira? Pode pegar Qual o Grêmio Laranja, né? Laranja, direita Preto, direita É preto, direita É preto, direita Preto, direita Eu acho Sete Oito Pega aqui Nove Boa Azul desativou Vou por lá Pega lá, Felipe É dano É dano, né? É É dano, é dano É dano Dá pra matar agora Dá Eu tô com pouca bala de sobeiro Eu tô com 4 Ninguém pôs o mob aí Eu tô sem ult Tem orb em algum lugar? Eu tenho, eu tenho É a minha bolha Ah, eu recuperei, eu recuperei Tá safe 51 mil, velho Muita coisa Tô dando 52 Ah, eu poguei Vamos, gente Não vai dar ainda Vai sem, vai sem Vai sem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai dar nessa porra, rapaz Tira o orb aí Peguei Só tirar de anarquia nele quem tem Ele morre Vou lá dar um tapinha nele, hein Eu também, eu também Nossa Redshot Olha Ah, ele me trova Será que ia sogar muito dele? Será que ia sogar muito dele? Oh, olhou exótico quando chan aqui, ó Nossa, como eu ganhei coisa Se alguém pegar essa bazuca, mano Nossa, será que... Mas espolio, caralho, espolios Caralho, ninguém droga a bazuca, cara Eu posso pegar uma espada Quantos espolios eu tenho? Eu tenho 15 O espolio que eu perdi lá atrás Eu não co... Não puxa Não puxa Mas você vai pegar que arma de novo, cara? Qualquer uma Eu vou ralei Falou, tis Falou Eu não comi o cu de todo mundo Caralho, ninguém pega a... 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 A bazuca, cara Ah, vou pegar outra 12 Vai ver se vem a vorpal Deixa eu ver se completou Vou pegar o sniper Não Ah, completou com o 3 Ah, mas o sniper veio um lixo, cara Essa 12 aqui tá meme também Mira de tiro rápido e ava em movimento É bom pro PVP só Não, mas sem sniper não é pro PVP Mas sem mira de tiro rápido, amigão Então mora Caralho, essa arma tá mais difícil de sair que a Vex É, tá sem mira de tiro Caralho, a gente fez a raid 3 vezes só, mano Calma Pô, mas nas 3 vezes ninguém dropou, cara Ninguém É, aqui é 100% só, mano Ah, então A Vex dropava sempre E era difícil pra porra Sempre? Sim Não, sempre não Você tem a cara de pau de falar que dropava sempre É Você sabe quanto tempo eu fiquei pra pegar aquela porra daquela arma? Ah, mas aí você é azarado Porque... Não Toda vez que eu fazia, alguém pegava a Vex, cara Não Tanto que da primeira vez que eu peguei aquela porra eu perdi minha voz por 3 dias Mano, eu só fui dropar a Vex Na época que a camarade cristal voltou com os desafios Caralho Não Não vou ler não, aí calma lá também, né Aí com o... Foi um ano depois da Rise of Iron Caralho, mas que eu nunca peguei naquele jogo foi a Quebra-Vila É uma merda Eu nunca peguei a mesma classe, tá? A Galahorn eu só fui pegar na... A Galahorn eu só fui pegar na... A Galahorn eu só fui pegar na... A Galahorn eu peguei na DT Kim Kim quando o Shur trouxe Meu Deus A Galahorn foi a das primeiras óticas que eu peguei, foi cargada Eu peguei no AT1 26 da Galahorn Eu peguei... Eu tava jogando com o Guilherme, eu acho A minha primeira ótica foi a Quebra-Gelo, mano É, a Quebra-Gelo era o Dream, velho O barulhinho dela era gostosinho Nossa, né Felipe, aí você gostava dela? Ah, era... Era bonzão, era bonzão mesmo Pxiu, pxiu, pxiu O cara jogou 10 giros por 4 anos e nunca pegou a arma Eu peguei aquela arma Pior que depois que ela foi nerfada, eu... Eu... Eles destruíram a arma, mano Sim Hum Ô, tomara que ela venha, mano Demorou já que ela venha, acho Se você não gostou, eu ia se abafar com o meu pinto O que que eu tenho que fazer pra pegar o alto nível aqui essa semana ainda? Ah, tem o noites 300 mil que eu não fiz Tem a... Tem a artimanha que eu não fiz É, eu tenho que pegar também, né? Nossa, eu nem vou fazer essas paradas Se eu fizer, eu vou fazer no domingo só Tem... Vai Vai Eu quero uma leve reverso Ah, tem o poderoso nível 3 do... Do maluquinho Caralho, eu ganhei um grande presente de poeira brilhante Mil poeira brilhante Vai leve reverso Caralho Não sei se você não gostou de desabafar com o meu pinto Vou lançar a saideira aqui amanhã e a gente faz de novo Valeu Valeu Não cedo Não, amanhã eu não entro o dia inteiro Minha mina vai dormir aqui Ah é, velho? O que se eu tô perdido que tá rolando? Acho que eu não passo ideia Ah, velho não tá dando luva de novo, cara Desista de pegar essa porra dessa luva Tá arcano? É É Eu vou pra caralho Não queria, cara Mas tá difícil Quando você pegar ela, usa espinho Sério? Por isso que eu quero É um puta de um combo Vamos jogar de espinho Você mata de espinho e os bichos explode É muito ridículo Você tem que saber de headshot, não? Não, não, não Hum A espinho, tipo Ela não tem esse perk Mas como ela comba com a manopla Então eles vão explodir veneno É roubado demais É o mesmo perk em teoria É Oi, oi veneninho Gancho da tentação Que porra de espada é essa, bicho? Carai, a espada é tipo uma foice Ah, a espada é ruinzinha Eita, a Halldorne mandou um sem pressão E aí, Halldorne Cara, eu acho que eu tomei 50 já em equipamento Todos? É o que eu vou confirmar aqui, mas acho que sim Ah, pra mim falta o item de classe E a primária e a secundária só Criva Que a primária Não, não.. Não vou vivo agora Saltou a primária, secundária e o de classe Minha pesada é 1052 Onde é pesada? Pesada Obrigado.